Esse programa, ele atende a educação domiciliar e as pessoas que também praticam a educação convencional. Dentro de gramática, nós vamos ver as fogais. A fórmula da equação de segundo grau é AX quadrado mais BX mais C. Ao final de cada unidade, você vai baixar, se você achar que é necessário, e aplicar uma avaliação, que vai ter também o gabarito. Então, nossa metodologia, ela é funcional, simples, mas eficaz. Vai trazer excelentes resultados para você. Nós vamos trabalhar com a seguinte disciplina, português, matemática, história, geografia e ciências. As demais serão trabalhadas de forma interdisciplinar, que vai fortalecer, que vai auxiliar na fixação, na aprendizagem. A nossa proposta é trabalhar o ensino, a aprendizagem, de forma que tenha um contexto. Olá, meu nome é Débora, sou professora de língua portuguesa. Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. E hoje, vou estar aqui trabalhando com vocês a disciplina de língua portuguesa. Nossa primeira aula para o primeiro ano do ensino fundamental. Olá, queridos alunos. Eu sou a professora de ciência. Meu nome é Graciele. Meu nome é Silene Silva. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. A aula de hoje é da disciplina de português, para o quarto ano. E hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa para o sexto ano. Vamos lá? Hoje, nessa aula, nós iremos ver o que é uma anedota. De gramática, iremos ver sílaba tônica, artigo definido e artigo indefinido. Temos aqui alguns desses instrumentos, como a rosa dos ventos. Foram criados lá, na época da expansão marítima, onde os europeus estavam navegando em busca de novas terras. E para se localizar, para saber onde eles iriam, eles criaram a rosa dos ventos. E agora vocês vão fazer os exercícios para fixar o conhecimento e tudo o que vocês aprenderam na aula. Bom, o primeiro exercício é, resolva. 3 ao quadrado, entre parênteses, elevado a 5. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Aqui são as referências. O livro que nós utilizamos para nossas aulas, do IBEP e da coleção Eu Gosto Mais. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante. Estejam preparados aí para as atividades e provinhas. E demais referências. Por hoje é só. E até mais.